O ministro britânico de Segurança Energética, Graham Stewart, visitou neste sábado o Centro Experimental Floresta Ativa para conhecer melhor o projeto que no futuro deve receber recursos do Reino Unido por meio do fundo Amazônia. A comitiva do ministro saiu cedinho de Alter do Chão, a bordo de uma lancha. A viagem durou meia hora até a comunidade Anumã. De lá, a comitiva seguiu por mais 15 minutos pela estrada de chão em um transporte adaptado, puxado por um trator até a comunidade Carão, sede do Centro Experimental Floresta Ativa. O projeto foi apoiado pelo fundo já há algum tempo, já tem entregado alguns resultados bem concretos. A gente está realmente gostando muito do resultado, é muito importante para a região. Como eu falei, o CEFA faz parte de um dos componentes do projeto que é apoiado pelo próprio BNDES. Então a gente tem pousadas comunitárias, fortalecendo o turismo de base comunitária dentro desses polos turísticos. Então a gente já tem lá em Capixauã uma pousada que breve a gente vai inaugurar. A gente apoia também, tem a Casa dos Artesãs lá em Urucureá, fortalecendo o artesanato de palha. A gente tem um ecocentro também, que é um grande centro. Hoje a gente está em plena construção, mas em breve também a gente vai ter essa inauguração. O projeto reúne 70 comunidades, onde vivem 20 mil pessoas. As famílias recebem capacitação para desenvolver atividades na conservação ambiental, inclusão social e o aumento da renda familiar. Hoje a gente tem indiretamente capacita mais de 4 mil pessoas ao ano aqui. O centro recebe muita formação, tanto formação na área produtiva, na área de educação, na área de saúde e na área de empreendedorismo rural. Então isso é um pouco o nosso centro. Atualmente a gente está fomentando uma atividade de assistência técnica voltada à recuperação de áreas degradadas, com implantação de sistemas agroflorestais. Hoje nessa estratégia nós temos 200 famílias diretamente recebendo assistência técnica e acompanhamento. Temos de viver com produção em média de 75 mil mudas a anos e essas mudas são plantadas nessas áreas que a gente está buscando a recuperação. O ministro conheceu dois projetos, o viveiro florestal, onde são feitas as produções de mudas de várias espécies de alto valor comercial e meliponicultura de abelhas sem ferrão. Então aqui a gente tem um centro experimental florestativa, onde a gente traz as comunidades para aprender. Também a gente tem uma estrutura onde a gente oferece oficinas e eles replicam nas suas comunidades. A gente tem um exemplo do mel, a gente tem o meliponário. Então tudo o que eles aprendem aqui eles podem replicar nas suas comunidades. Então a gente trabalha com a replicação de tecnologias sociais, ambientais, sempre junto com as comunidades. E isso é muito importante para a gente, a gente fica muito feliz. E esse é o nosso objetivo, de melhorar a qualidade de vida dessas comunidades, tanto na área social como econômica e sempre mantendo a floresta em pé. O centro desenvolve na região do Tapajós o manejo sustentável da floresta, fortalecendo cadeias produtivas e empreendimentos agroecológicos voltados para a conservação ambiental, reposição e restauração florestal, que reduzem o desmatamento e as emissões de gases. No mês passado, o chanceler britânico veio ao Brasil e lançou uma parceria entre o governo britânico e o brasileiro para o crescimento inclusivo e sustentável. Na ocasião, foi anunciada a participação do Reino Unido no Fundo Amazônia. Hoje, a visita do ministro é para conhecer um desses projetos e dar continuidade a essas conversas. O ministro disse que veio a Santarém para conhecer e dar continuidade às tratativas entre os governos brasileiros e do Reino Unido. Exatamente por isso que estou aqui, para continuar os engajamentos que o secretário de Relações Exteriores começou aqui. A assinatura do acordo para o crescimento verde inclusivo que ele assinou quando esteve no Brasil está dando continuidade nesse trabalho e também para dar continuidade no anúncio os 80 milhões de libras que o Reino Unido vai dar, sim, para o Fundo Amazônia. Esses recursos vão ajudar as comunidades na produção e manter a floresta em pé e esse sistema de sustentabilidade. A gente também está muito feliz com isso, de eles terem anunciado esse apoio ao Fundo Amazônia. Mais um país trazendo recursos para que a gente ajude a gente cada vez mais a proteger a floresta e reduzir o desmatamento na região amazônica. O ministro disse ainda que o Reino Unido tem todo o interesse de continuar trabalhando no Brasil, principalmente na Amazônia. Eu fico muito contente com o apoio que o Reino Unido deu ao Brasil e inspirado de ver o que a comunidade tem feito, como os investimentos têm chegado aqui e principalmente com o trabalho na produção de mel, que saiu de 20 para 120 coméias em cinco anos. Isso mostra a potência desse trabalho. É a primeira vez que o ministro vem à Amazônia e ficou impressionado com o que viu. Eu estou impressionado, o local é inspirador, estou renovado. Quando vi o rio, que é uma escala que não imaginava, pensei que fosse até mesmo o mar e fiquei revigorado de ver como aqui as coisas têm sentido e caminham juntos e isso é revigorante. Muito bom mostrar experiências como essa que vão trazer investimentos para a nossa região.